A Keila sentiu um aperto no peito e desconfiou que havia algo errado no seu coração Como se estivesse dando um aperto no peito, algo que eu não sentia, não era comum Havia uma artéria obstruída que só foi descoberta pelo médico cardiologista Mesmo com alguns exames dando resultado normal, ela resolveu continuar com a investigação porque alguma coisa de errado acontecia ali E eu acabei indo para uma angioplastia, fiz a angioplastia, coloquei um stent Então desde 2019 eu tenho um stent e continuo fazendo acompanhamento com ela Existe uma percepção errada de que algumas doenças cardiovasculares não atingem as mulheres E isso é um problema É que a falta de prevenção e a demora no diagnóstico tem contribuído para o aumento do número de óbitos 30% da população morre de doenças cardiovasculares E a gente está percebendo que nas mulheres, a gente está fazendo um diagnóstico e mais mortes acontecendo, principalmente em mulheres jovens E além disso, a mortalidade na mulher está sendo maior se comparada a do homem Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares causam o dobro do número de mortes que os cânceres que atingem o aparelho reprodutor feminino As mulheres, elas têm vários fatores de risco que são semelhantes ao do homem como a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo, o tabagismo Só que além disso, ela tem fatores individuais Então, mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, que é a pressão associada à gestação Tem mais risco cardiovascular As mulheres que a menopausa precoce Menarca também precoce, que é a primeira menstruação A menopausa precoce Tem mais risco de ter problemas do coração E além disso, o coração da mulher e as artérias coronárias são diferentes da do homem Então tem mais probabilidade de ter outros tipos de doença cardíaca Além da aterosclerose, dessa obstrução das artérias O desconhecimento geral sobre os sinais do infarto na mulher resulta na falha no socorro O que é fatal para algumas mulheres Pode ser uma queimação Pode ser uma queimação na região perto do estômago Que a pessoa acha que é uma azia, um problema gástrico Pode ser uma tontura com uma palidez, suor frio Isso tudo pode ser doenças Pode ser uma doença, um infarto ou uma angina E muitas vezes, mesmo ela indo até o pronto-socorro Ocorre do profissional, às vezes, não estar preparado para esses sintomas atípicos Os principais fatores que prejudicam o bom funcionamento do coração São a má alimentação, o estresse, o fumo, o sedentarismo E doenças crônicas, como hipertensão e diabetes Tem que se conhecer, fazer prevenção, fazer avaliação cardiológica Exame clínico detalhado, exame físico Exames complementares para um diagnóstico preventivo E ter bons hábitos de vida O clínico geral pode identificar as alterações em consultas e exames de rotina Atividade física regular, alimentação equilibrada Pouca gordura saturada, que é a gordura de origem animal Essa gordura que aumenta o colesterol ruim, faz mal Comer mais fibras, um sono adequado Redução do estresse, não fumar qualquer tipo de cigarro Inclusive o eletrônico Ter relacionamentos saudáveis, porque o estresse Entre relacionamentos também predispõe A falta de cuidado com a saúde E busca da espiritualidade também Porque a gente sabe que a espiritualidade Influencia diretamente no cuidado pessoal Se ela蘇 Slo rehab sandwiches Dr. Jack